Disputa de pênaltis, Jordânia vs. Salto da Divisa, isso aí é semifinal. Jogos de Férias 2022, futsal. E aí Jordânia faz o primeiro gol de pênalti, agora Salto da Divisa vai bater esse pênalti. Salto da Divisa jogando de preto, Jordânia jogando de branco. Henrique Globo TV aqui transmitindo e o goleiro de Jordânia defende o pênalti. Agora Jordânia vai para a próxima cobrança e faz o gol. Jordânia na vantagem, está ganhando aí nos pênaltis. Salto tem que fazer esse gol de qualquer maneira porque senão dá adeus à competição. Vai indo e fez o gol. Agora é Jordânia. Jordânia fazer o gol, encerra a partida. O jogo, se eu não me engano, foi 2x2 no tempo normal. Preparou e para fora. Agora é a vez do Salto tendo a sobrevida. Tem que fazer de qualquer maneira, se perder Jordânia classifica. E o Salto perdeu o pênalti, Jordânia classificada.